Hoje vou beber, beba até cair Hoje vou beber, beba até cair Vou tomar aroma no copo só pra mim me divertir Hoje vou beber, beba até cair Vou tomar aroma no copo só pra mim me divertir Bebo, bebo, bebo sem parar Vou tocar o meu forró pra todo mundo dançar Com os irmãos do forró não tem hora pra parar Hoje vou beber, beba até cair Hoje vou beber, beba até cair Vou tomar aroma no copo só pra mim me divertir Vou tomar aroma no copo só pra mim me divertir Bebo no copo, na garrafa e no listrão Bebo no copo, na garrafa e no listrão Vou tomar aroma, cerveja pra matar minha paixão Essa mulher foi embora e carregou meu coração Hoje vou beber, beba até cair Hoje vou beber, beba até cair Vou tomar aroma no copo só pra mim me divertir Vou tomar aroma no copo só pra mim me divertir Hoje vou beber, beba até cair Hoje vou beber, beba até cair Vou tomar aroma no copo só pra mim me divertir Vou tomar aroma no copo só pra mim me divertir Bebo, bebo, bebo sem parar Vou tocar o meu forró pra todo mundo dançar Com os irmãos do forró não tem hora pra parar Hoje vou beber, até cair Hoje vou beber, beba até cair Vou tomar uma no copo só pra mim me divertir Bebo no copo, na garrafa e no litrão Bebo no copo, na garrafa e no litrão Vou tomar uma cerveja pra matar minha paixão Essa mulher foi embora e carregou meu coração Os irmãos do forró Eita galera, aí curtindo os irmãos do forró E pra toda parte do Brasil E vai pra toda vaquerana do meu Brasil Olha eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu sempre contigo No meio do gado eu me lerei No meio do gado eu sempre contigo No meio do gado eu morreri No meio do gado eu me criei Olhando assim no meio dogado, no mercado eu me criei No mercado eu cresci, no mercado eu viverei No mercado ficou assim, no mercado eu morreri Olhe o gato, olhe o gato, olhe o gato, olhe o gato, olhe o gato Olhe o gato O meu nasci no meio do gado, no meio do gado eu me criei No meio do gado eu me cresci, no meio do gado eu me verei No meio do gado eu se curti, no meio do gado eu morrerei O meu do gado aqui, o meu do gado, o meu do gado aqui O meu do gado, o meu do gado aqui O meu do gado, o meu do gado aqui O meu do gado, o meu do gado aqui O meu do gado A CIDADE NO BRASIL Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, fudeado de mulher Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, fudeado de mulher Se o homem tiver dinheiro, não precisa de beleza Eu falo com experiência, isso eu tenho certeza Se tiver muita mãozinha, tem mulher a vida inteira Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, fudeado de mulher Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, fudeado de mulher Quero agradecer o patrocínio da Chacra São Francisco Davi Lucas e Gabriel Jesus Tamo junto aí, parceiro Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, fudeado de mulher Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, fudeado de mulher Se o homem tiver dinheiro, não precisa de beleza Eu falo com experiência, isso eu tenho certeza Se tiver muita mãozinha, tem mulher a vida inteira Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, fudeado de mulher Todo homem gosta, é o que a gente quer Ter dinheiro e carro novo, fudeado de mulher Eita! Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa O pau quebrou lá em casa Ela já desconfiar Que eu estava lhe enganando Revirava minhas coisas Minhas roupas tá cheirando Pegou o computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook WhatsApp e o Facebook Descobri o aspiriguete Vasculhou meu notebook WhatsApp e o Facebook Descobri o aspiriguete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou pro boteco O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Não quero ser um milionário Só quero ser o homem dela Pra ser feliz não precisa dinheiro Eu só preciso do coração dela Pra ser feliz não precisa dinheiro Eu só preciso do coração dela Vaqueiro que é vaqueiro Sabe conquistar o que quer Sabe gostar dos seus filhos E respeitar sua mulher E dá tem dinheiro no bolso Pra gastar como quiser Vaqueiro que é vaqueiro Sabe conquistar o que quer Sabe gostar dos seus filhos E respeitar sua mulher E dá tem dinheiro no bolso Pra gastar como quiser Aô trem bom E essa vai especialmente Famião Irmã é o Zimari Pauvoado Santa Fé Aquele abraço Não quero ser um milionário Não quero ser um milionário Só quero ser o homem dela Pra ser feliz não precisa de um milionário Pra ser feliz não precisa dinheiro Eu só preciso do coração dela Pra ser feliz não precisa dinheiro Eu só preciso do coração dela Vaqueiro que é vaqueiro Sabe conquistar o que quer Sabe gostar dos seus filhos E respeitar sua mulher E dá tem dinheiro no bolso Pra gastar como quiser Vaqueiro que é vaqueiro Sabe conquistar o que quer Sabe gostar dos seus filhos E respeitar sua mulher E dá tem dinheiro no bolso Pra gastar como quiser E esse eu mando aí Pra toda galerinha Que goste Simão do forró Os irmãos do forró Sozinho no bar Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Saltejo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora também Bozinho no bar Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Saltejo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora também Ligo em seu celular Tá na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração dá meu amor Apaixonado, querendo te ver Ligo em seu celular, tá na caixa, bosta, ó Tá cá pra amanhecer Coração, tá, meu amor Apaixonado, querendo te ver Hoje eu bebo por ela Por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela E essa vai especialmente O meu amigo Antônio Carlos Aí no povoado Santa Fé Essa é a área, ser a evento Tamo junto aí, parceiro Sozinho no bar Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora também Sozinho no bar Querendo te ver Ligo em seu celular, tá na caixa, bosta, ó Já tá pra amanhecer Coração, tá, meu amor Apaixonado, querendo te ver Hoje eu bebo por ela Hoje eu bebo por ela Hoje eu bebo por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Por ela Por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Eu choro por ela e não tenho vergonha de dizer Música 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 Foi bem, não me deixa assim Tô apaixonado, desesperado, sem seu sarinho Foi bem, não me deixa assim Tô apaixonado, desesperado, sem seu sarinho Depois que você foi embora, minha vida é sofrer O meu coração balança quando não posso te ver Depois que você foi embora, minha vida é sofrer O meu coração balança quando não posso te ver Foi bem, não me deixa assim Tô apaixonado, desesperado, sem seu sarinho Foi bem, não me deixa assim Tô apaixonado, desesperado, sem seu sarinho Depois que você foi embora, minha vida é sofrer O meu coração balança quando não posso te ver Depois que você foi embora, minha vida é sofrer O meu coração balança quando não posso te ver Foi bem, não me deixa assim Tô apaixonado, desesperado, sem seus carinho Foi bem, não me deixa assim Tô apaixonado, desesperado, sem seus carinho Foi bem, não me deixa assim O que você foi embora, minha vida é sofrer O que você foi embora, minha vida é sofrer Todos brigamos, aí separamos E eu saí de casa Meus olhos choravam ardente E o coração no peito virou uma praça Aí o tempo foi correndo E eu fui esquecendo aquela mulher Aí minha vida vazia Virou alegria, virou cabaré E aí minha vida vazia Virou alegria, virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Minha vida vazia Virou alegria, virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Minha vida vazia Virou alegria, virou cabaré E essa ofereço pra meu sogro e minha sogra Em Campos Lido Tocantins Deixa ele Música Música No dia em que nós dois brigamos Aí separamos E eu saí de casa Meus olhos choravam astente E o coração no peito Virou uma abraça Aí o tempo foi correndo Eu fui esquecendo Aquela mulher Aí minha vida vazia Virou alegre, virou cabaré E aí minha vida vazia Virou alegre, virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegre, virou cabaré Virou cabaré Minha vida vazia Virou alegre, virou cabaré Música 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 Os irmãos do forró Música 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 Ela foi embora e me deixou Fugiu do nosso amor O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Ela me deixou na solidão Periu meu coração Tentando me esquecer Tentando me esquecer O que é que eu vou fazer Com essa minha vida Vou encontrar uma pessoa querida E vai me dar valor Música Se eu deixo pra dormir O sono não vem Vou encontrar um outro alguém E vai me dar valor Dos meus sonhos Eu fico nesse abadono Acordo e grito seu nome Querendo ser você A noite passou Já amanheceu o dia Só tenho a cama vazia Querendo abraçar você Tentando me abraçar você Oh moça Põe um abraço Tentando o forró A toda a galera do Santa Pé Aquele abraço Ela foi embora e me deixou Fugiu do nosso amor O que é que eu vou fazer Ela me deixou na solidão Periu meu coração Tentando me esquecer O que é que eu vou fazer Com essa minha vida Vou encontrar uma pessoa querida E vai me dar valor Se eu deixo pra dormir O sono não vem Vou encontrar um outro alguém E vai me dar valor Dos meus sonhos Eu fico nesse abadono Acordo e grito seu nome Tô querendo ser você A noite passou Já amanheceu o dia Só tenho a cama vazia Tô querendo abraçar você Tô querendo abraçar você Tô querendo abraçar você Tô querendo abraçar você E essa vai especialmente O forrozão pegada nova Que custe os irmãos do forró E batir produções Tamo junto aí Passe Os irmãos do forró Vou embora agora eu vou Não posso mais ficar aqui Vou deixar minha cidade Mas eu tenho que partir Seguir a longa estrada E não posso demorar Mas um dia eu voltarei Pode até me esperar Estrada Estrada Mas um dia eu voltarei Mas um dia eu voltarei Vou embora agora eu vou Não posso mais ficar aqui Não posso mais ficar aqui Vou deixar minha cidade Mas eu tenho que partir Seguir a longa estrada Eu não posso mais ficar aqui Eu não posso demorar Mas um dia eu voltarei Pode até me esperar Estrada 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 Que me leva pra lá e pra cá Vou contar no dia pra eu voltar Tô sentindo falta daquele lugar Dos momentos que passei por lá Estrada Se ela soubesse Eu não posso mais ficar aqui Estrada Eu não posso mais ficar aqui Eu não posso mais ficar aqui Paixão é demais O meu toque devora Se eu voltarei Eu vou cantar nas horas Os Irmãos do Forró Eita moçada Um abraço pra toda a galera Do Santa Feca e Cuxi Irmãos do Forró E esse é pra você aí Aí Oswal Cuxi aí É impossível Não sentir saudade Resistível Amor de verdade Foi o que eu sentisse Nasceu dentro de mim Sou incompleto E você é a minha verdade Sem você Alça tudo do meu lado Sem me completar E eu quero te amar Sentir frente assim Segura aí mesmo Beidei você Foi uma barra De ver com seus carinhos Me acostumei Com a sua companhia Sem mais viver sozinho Volte amor Volte Sem sedinho Volte amor Volte Pro nosso menino É impossível Não sentir saudade Resistível Resistível É o amor De verdade Foi o que eu sentisse Nasceu dentro de mim Sou incompleto E você é a minha amizade Sem você Sem você Volta tudo do meu lado Vem me completar Vem me completar Eu quero te amar Sentir o que eu senti Sentir frente assim Verdei você Foi uma barra De ver com seus carinhos Me acostumei Com a sua companhia Sem mais viver sozinho Tô com a sua companhia Segura de mim Hoje, Rona Sônia Os Irmãos do Forró Eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem a seu lado Deus, ela é minha vida Toda uma estrada perdida Já não sei o que fazer Eu só fico Só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Tenho medo de morrer Volte amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Juliet e Rome Não podemos separar Volte amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Juliet e Rome Não podemos separar Eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem a seu lado Deus, ela é minha vida Toda uma estrada perdida Já não sei o que fazer Eu só fico Só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Você é minha outra metade Tenho medo de morrer Volte amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Juliet e Rome Não podemos separar Volte amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Juliet e Rome Não podemos separar Não podemos separar Os Irmãos do Vó Os Irmãos do Vó O amor acabando O amor acabando Judiou comigo Quando o amor de verdade Nele nasce um sentimento Mas quando o amor não existe Tudo fica triste Que causa sofrimento Que causa sofrimento Amor Por que você me deixou Seu WhatsApp me excluiu Eu queria estar a seu lado Mas é que do perfil você sumiu Obrigado meu Deus Por mais um trabalho realizado Pelo volume 2 Realizado no Timão do Forró E um abração também especial A R Gravações Lá de Boa Jesus Piauí E toda minha família Lá de Santa Filomena Aquele abraço Quando eu te conheci Tudo era tão bonito Mas o tempo foi passando O amor acabando Judiou comigo Quando o amor de verdade Nele nasce um sentimento Mas quando o amor não existe Tudo fica triste Que causa sofrimento Amor Por que você me deixou Seu WhatsApp me excluiu Eu queria estar a seu lado Mas é que do perfil você sumiu Mas é que o amor de verdade Você é posto do valor A gente está a minha proposta A gente está a minha proposta A gente está a minha proposta Mas é que do perfil você sumiu Estrada, por onde eu ando, eu não ando sozinho Ando com Deus, porque Ele é meu caminho Vou pra bem longe, vou seguir o meu destino Estrada, eu peço a Deus, que me ajude por favor Por onde andei, Ele já me aguiou Estou aqui, Ele é o meu pastor Estrada, eu fui de Ele, sempre vai me ajudar Pela cidade, sempre onde vou passar E a benção do Senhor vai me ajudar Estrada, por onde eu ando, eu não ando sozinho Ando com Deus, porque Ele é meu caminho Vou pra bem longe, vou seguir o meu destino Estrada, eu peço a Deus, que me ajude por favor Por onde andei, Ele já me aguiou Estou aqui, Ele é o meu pastor Estrada, eu fui de Ele, sempre vai me ajudar Pela cidade, sempre onde vou passar E a benção do Senhor vai me ajudar Pela cidade, sempre vai me ajudar Morena dos olhos perdidos, cabelos cacheados Morena dos olhos perdidos, cabelos cacheados Seu corpo é uma beleza, que me deixou apaixonado Morena eu te quero bem Te amo com paixão Quero ter você comigo Morena do meu coração Eita, só vai especialmente pra minha esposa Que tá gostindo, zimando o forró aí E todos meus irmãos aí As vezes eu me pergunto Por que tem que ser assim? As vezes eu me pergunto Por que tem que ser assim? Gosta tanto de você Ter você perto de mim O tempo passa depressa Agora eu vou te dizer Só deixo de te amar Só depois que eu morrer Vem, vem, vem Vem! Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem O que você foi embora e me deixou aqui sozinha te esperar Sei que você me ama e volta pra mim ainda vou te amar O que você foi embora e me deixou aqui sozinha te esperar Sei que você me ama e volta pra mim ainda vou te amar Iê, 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 iê e aí E esse vai especialmente pro Luciano, Santa Fé, aquele abraço aí, parceiro Porque você foi embora e me deixou aqui, sozinha te esperar Sei o que você me ama e volta pra mim, ainda vou te amar Porque você foi embora e me deixou aqui, sozinha te esperar Sei o que você me ama e volta pra mim, ainda vou te amar Com os Irmãos do Forró Sei que não dá mais pra viver assim, sofrendo por alguém que tá com outro E não dá mais pra viver assim, pois tanto já me decidi Se quiser agora vai ter que correr atrás, pra ti eu não prometo de voltar Se quiser me ver tem que agendar no calendário Quanto eu sofri, oh baby, cansei de tanto tentar Se quiser me ver agora vai ter que me procurar Quanto eu sofri, oh baby, cansei de tanto tentar Se quiser me ver agora vai ter que me procurar 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 Sei que não dá mais pra viver assim Sofrendo por alguém que tá com outro Que não dá mais pra viver assim Pois tanto já me despedi Se quiser agora vai ter que correr atrás Pra ti eu não prometo de voltar Se quiser me ver tem que agendar no calandar Quanto eu sofri, obedei, cansei de tanto tentar Se quiser me ver agora vai ter que me procurar Quanto eu sofri, obedei, cansei de tanto tentar Se quiser me ver agora vai ter que me procurar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri